Atlético-ONS entra com recurso e CBF libera jogadores que testaram positivo para o duelo contra o Mengão. Goleirão do Bayern de Munique, campeão do mundo pela seleção alemã, não descarta atuar no Mengão no futuro e revela parceria com Rafinha. Clube realiza último treino nas dependências do Goiás para a partida de daqui a pouco, 8h30 da noite. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo, já chega com esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição. Estamos chegando a marca de 500 mil inscritos, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. O Atlético Goianiense entrou com o recurso hoje na CBF pedindo a liberação dos quatro atletas que testaram positivo. A CBF acatou o pedido e liberou os jogadores para a partida de daqui a pouco, 8h30 da noite, diante do Flamengo. O presidente da comissão médica da CBF explicou que a liberação dos jogadores que testaram positivo, não há risco de contágio, ou seja, o Jorge Pagura disse que está seguindo uma recomendação do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Na diretriz médica da CBF, o jogador que testou positivo em exame PCR há 10 dias ou mais e ficou assintomático no período está liberado para jogar, independente de um PCR positivo de momento. Foi o caso que aconteceu ontem com os resultados da CBF do Hospital Albert Einstein, lá de São Paulo. A decisão é baseada em estudo do CDC dos Estados Unidos. Uma reunião que acabou agora pela manhã e que mudou as leis, as diretrizes, os protocolos de saúde da CBF e os clubes de todas as divisões do Campeonato Brasileiro receberam esse documento atualizado na sequência. CDC, para quem está se perguntando, é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a agência do Serviço de Saúde dos Estados Unidos. O debate interno sobre os positivos do Atlético-ONS segue intenso. Nos bastidores, muita briga e questionamentos pela mudança do protocolo com o Campeonato Brasileiro em andamento. A posição do Flamengo é a seguinte. O Marcos Braz, inclusive, falou com alguns jornalistas em Goiânia e disse que o Flamengo vai seguir as recomendações da Confederação Brasileira de Futebol. Mais cedo, o Marcos Braz disse que não era médico e que vai seguir as recomendações da CBF. O Flamengo vai a campo, vai para esse jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o clube realizou todos os testes na CBF na última segunda-feira, ou seja, há dois dias atrás. Na terça, fez exames por conta própria. O Flamengo que tem aí todo um protocolo médico realizado pelo doutor Márcio Tanuri, chefe do DM do Flamengo, foi elogiado por muitas federações, muitas entidades do futebol. Inclusive, foi elogiado pela FIFA e, por precaução, o clube fez esse mesmo tipo de exame na CBF, o PCR completo, aquele lá do cotonete. Não há previsão de novos testes no Flamengo hoje, no dia do jogo. No Carioca, o clube fez exames de PCR rápido, com resultado em pouco tempo nos dias da partida. Não é o caso aí dessa vez. E o Flamengo que realizou o último treinamento nas dependências do Goiás. E o Flamengo joga hoje em Goiânia, 8h30 da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O planejamento do Flamengo é o seguinte, ficar em Goiânia e, na sexta-feira, viajar para Curitiba. Onde, no sábado, o Flamengo enfrenta o Curitiba, 7h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo evita essa viagem de volta ao Rio de Janeiro e sai de Goiânia direto para Curitiba. A gente traz aqui outras informações sobre o mercado da bola e uma entrevista muito interessante do goleiro Manuel Neuer. Esse goleiro esteve nos 7x1, Brasil e Alemanha. Está há muito tempo no bairro de Munique, é muito amigo do Rafinha, lateral direito do Flamengo. E ele deu uma declaração aí num canal de youtuber, o nome do canal é Gol Contra. E o goleiro elogiou aí o Rafinha, disse que, atualmente, foi o melhor jogador brasileiro com quem trabalhou durante a sua carreira lá no bairro de Munique. Ele que trabalhou com o Rafinha também no Schalke 04. E o Manuel Neuer disse o seguinte, Questionado sobre a possibilidade de um dia defender o Flamengo, o Neuer disse o seguinte, Daqui a uns anos, quem sabe, disparou o goleiro aí, campeão do mundo com a seleção alemã. O Neuer também foi campeão pelo bairro de Munique, um grande goleiro. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E aí, no futuro, você aceitaria o goleiro que já foi eleito o melhor goleiro do mundo no Flamengo, o Manuel Neuer? Ele é que é amigo aí do Rafinha. Deixe aqui nos comentários. Duas rapidinhas para a gente fechar. O Sindicato de Atletas de São Paulo pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro e entrou aí com o pedido na CBF. Em ofício enviado à Confederação Brasileira de Futebol, o Sindicato Paulista defendeu duas opções como solução para a realização do torneio. E cobrou muito uma postura enérgica da CBF pelo adiamento do jogo Goiás e São Paulo em cima da hora. O Sindicato dos Atletas de São Paulo entrou com essa representação na CBF pedindo a paralisação do campeonato para que não aconteça mais esse tipo de problema. E o presidente da Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, deu uma cutucada na CBF, mas disse que está disposto a ajudar. Ele falou sobre o protocolo médico da Confederação Brasileira de Futebol. E palavras de Rubens Lopes. O que chama a atenção é que a pandemia não acabou. O número de infectados supera o dobro dos da época do Campeonato Carioca. Não se ouve ou lê declarações e frases do tipo. Não é o momento de jogar futebol. Temos que preservar vidas. Não se pode correr riscos. Desrespeitando as vítimas e alguns especialistas guardaram seus megafones mesmo diante das ocorrências do momento. A Ferg não foi convidada para participar de nenhuma reunião da CBF, mas o presidente Rubens Lopes disse que está aí para ajudar. Se for convocado, ele vai trazer todos os esclarecimentos, os protocolos que foram utilizados no Campeonato Carioca para tentar ajudar de alguma forma na CBF, no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e também da Série C. E vem briga das grandes por aí, hein? A CBF sinaliza que até outubro os estádios já deverão ter público. O Flamengo é a favor, o Corinthians é contra. Então, muita coisa pode acontecer em relação a essa briga. Briga das grandes. Os clubes já estão trabalhando internamente e a CBF faz lobby para voltar à torcida em outubro. Para finalizar, o Flamengo que assinou o contrato de dois jovens jogadores com muita história e uma história linda no CT Jorge Lá, o Nindrubu. O volante Eduardo Félix e o atacante Peterson assinaram o primeiro contrato profissional com o Flamengo naquilo para eles que é mais importante porque é uma vitória pessoal. Eles foram amigos de Vítor Isaías que, infelizmente, teve toda aquela tragédia no Ninho em fevereiro. Eles perderam o amigo, o companheiro Vítor Isaías, mas estão felizes de estarem no Flamengo e assinaram esse contrato profissional. O Trico jogou junto desde os 13 anos de idade e conquistou um brasileiro sub-13 de futsal pelo Figueirense com direito a uma goleada de 5x0 na final contra o Fluminense. Além de Vítor Isaías, uma grande inspiração da dupla é o conterrâneo, o Filipe Luiz, que jogou pelo Figueirense. Tem as raízes lá do Figueirense e eles são agenciados pelo ídolo Sávio, que arrebentou nos anos 80. A multa recisória num contrato assinado por 3 anos é de 50 milhões de euros, 316 milhões de reais. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Daqui a pouco a gente se encontra num grande pós-jogo da segunda rodada do Brasileirão Atlético-ONS Flamengo. Valeu!